A Emma gemeu no tronco do juremal A Emma gemeu no tronco do juremal Foi um sinal, bem triste, morena, e quem vai imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Emma quando canta traz no meio do seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo Pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo Pra esse medo se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar Dá um beijo, dá um beijo Pra esse medo se acabar Vem, morena, vem 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 Vem, morena, vem